Fala, galera nerd! Esse ano estaremos lá novamente cobrindo a CCXP 2017. Já encerrou o primeiro lote de vendas com um preço legal. E se ainda não comprou o seu ingresso para esse maravilhoso evento, tá na hora de comprar. É por isso que vamos trazer pra vocês ótimas dicas. Vamos trazer pra vocês o guia de viagem para a CCXP. E como se organizar, se planejar, o que levar, o que deixar. E para começar, uma dica maravilhosa da nossa parceira Stranger Geeks. Que pode organizar tudo pra você. E você não irá se preocupar com nada. A caravana Stranger Geeks vai cuidar de tudo pra você. Só basta fechar com eles. Acesse o site deles aí, link no poster que tá aparecendo aqui também. E comprar o pacote para os dias ou o dia que você quer ir. E pronto, eles vão organizar tudo pra você. Passagem da sua cidade. Vai comprar o seu ingresso. Vai reservar o hotel. Vai ter transporte pra você ir e vir do evento pra o seu hotel. Se você vai só ou vai com a galera, você pode ir com a Stranger Geeks, uma caravana de nerds, para o maior evento nerd geek de todos. E outra coisa, você pode ter o pagamento facilitado. É só dizer que viu aqui no canal. Fala com o Gustavo e o Mardin. Eles vão dar um desconto maravilhoso. Quer saber mais? Acesse a StrangerGeeks.com. O link tá aí no post. E roda a vinheta, meu querido. Opa Domana. Gostou da maravilhosa dica da caravana? Você primeiro agora tem que se organizar. Escolher os dias que você quer ir. Mas, para não perder o ingresso da tão sonhada CCXP. Todos esses anos que eu vejo, a galera deixa pra última hora e acaba perdendo o ingresso pra o sábado, para a quinta. Aquela dia que ele achou que aquele ator preferido iria. Porque, às vezes, a organização da CCXP anuncia atores muito próximos. Ou anuncia antes e ele cancela porque a agenda deles é uma corrida. Começa uma gravação que eles não esperavam. Ou algo do tipo. Então, se organize primeiro com o dia que você quer ir. Não deixe nada pra última hora. Não cometa esse mesmo erro. Cada vez que tá chegando mais próximo ao evento e vai saindo na lista dos atores que vão estar lá no Mad Grip, vai ficar mais concorrido. Vai diminuindo a quantidade de ingressos. Os dias mais concorridos é o sábado e o domingo porque também tem muita gente que trabalha e só pode ir nesses dois dias que tem folga do trabalho. Então, corra logo, compre. Com preço diferenciado logo no começo. Ou então, reserve com a caravana. Escolher os dias. Agora, a dica que eu dou é planejar se vai fazer algum cosplay. Sabemos que o evento é uma ótima pedida. Pense antes. Não deixe nada para a última hora. O que não vai dar pra você fazer nada. Se você não tem o dó como eu, você pode procurar uma cosmaker ou um cosmaker pra ajudar. No site tem uma entrevista com a Lay Stranger que pode ajudar você com isso. Ela é uma ótima cosmaker. Tem outros cosmakers aí no Facebook. Dá uma olhada. Pergunta. Olha, eu quero fazer cosplay de tal coisa. Qual o preço? Quanto é que eu gasto? Olha, o tempo que você vai fazer. A pessoa vai lhe dizer todas as informações e vai lhe mandar o preço. Se você não tem um dom como eu, procura alguém que tem um dom. Outra dica. Veja como está o tempo lá em São Paulo. Veja o que você vai precisar levar na mala pra não passar necessidade por frio. Muitos se fala da loucura de tempo por lá. Uma hora está calor, outra hora está frio, outra hora está chovendo. E dentro da São Paulo Expo vai depender dos equipamentos que lá estiverem. Alguns anos fizeram frio, outros anos fizeram muito calor. A galera que estava de cosplay reclamou muito. Mas esses anos pra cá eles já mudaram o equipamento, já melhoraram. Você não vai passar frio ou vai passar calor. Então veja o tempo. Pesquise antes se você é de outra cidade, se não está acostumado como eu ao tempo de São Paulo. Vá preparado pra tudo. E também leve uma mochila pra você conseguir levar ou comprar suas coisas lá no evento. Ou pra levar equipamento. Leve algumas comidas dentro da sua mochila para o evento. Você vai querer aproveitar cada minuto ao máximo. E também vai passar algum tempo nas filas. Você poder sair pra comer. Barra de cereais, bolachos podem lhe ajudar. Lembre-se de não levar algo que estrague rápido. Ninguém vai querer sair andando aí pelo evento com cheiro podre. Sem saber. Ou então a galera diz, ó, está se fedendo. Ninguém vai chegar pra você e vai dizer isso. Então leve comidas que não se estraguem. Pra você beliscar ou pra você não perder o tempo de sair da fila. Ou sair de alguma coisa que você está querendo ver. Pra ir comprar comida. Lá sempre vai ter um mapa pra indicar onde tem cada coisa. Em cada espaço vai ter alguém vendendo alguma coisa. Então se prepare. E também vai ter alguém dando comida. Então prepare-se pra tudo. Esteja preparado para tudo. E se você quer comprar algum exclusivo, cheque cedo. Escolha os primeiros dias e vá às compras. Ande nos estandes e veja o que tem de melhor. Pra você colecionar. Eles sempre divulgam antes quais itens serão exclusivos da CCXP 2016. Fica de olho no nosso site que a gente vai divulgar também junto. E leva uma mochila legal pra não precisar dar várias viagens do hotel. Sabemos que São Paulo é grande. E se possível leve dinheiro em espécie para você conseguir barganhar. Dormamo. Eu vim barganhar. Aproveite o evento bastante. São só 4 dias no final do ano. Você irá esperar mais um ano para curtir de novo. Ou então ir antes para CCXP. Tudo. Mas faça um roteiro dos estandes que você quer visitar. Não deixe em nada para a última hora. Você pode perder. Ou então já tenha encerrado. E se ligue que esse ano mudou o horário. Quinta e sexta de 12h às 9h. Sábado de 11h às 9h. E domingo de 11h às 8h. Então esteja ligado na hora. Para você aproveitar cada segundo. Espero que tenham gostado dessa primeira parte do Guia de Viagem. Comenta aí qual a sua dúvida que farei mais outros guias antes do evento. E vamos nos encontrar lá. Curti muito esse evento nerd que todos nós amamos. E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. E marca a foto que você tirar lá usando a nossa hashtag nerd tatuado. E vamos marcar um encontro lá. Eu vou divulgar nas nossas redes sociais. Muito obrigado galera nerd. Fui. E não se esquece de falar com a galera do Stranger Geeks. Valeu. Fui. E não se esquece de falar com a galera do Stranger Geeks. E não se esquece de falar com a galera do Stranger Geeks. Obrigado.